Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, eu vim aqui fazer uma torre, né, galera, nas costas, aqui na traseira da base dos Platinowski. Tentar raidar eles online ali, galera. Se eu não me engano, eles estão em 4 ou 5 só. Aparentemente, a base deles é bem fraquinha, galera. É bem fácil de raidar, né, base redonda. E aparentemente, não tá de titânio, galera. Se tiver, tá por dentro lá, né. Aqui por fora, parece que não tá de titânio. Então, vai ser bem fácil de raidar, galera. Eu tenho... Eu não tenho bazuca ainda, mas tenho o Platinowski querer vender. Eu vou comprar dele e vou tentar raidar esses caras aqui online, né, galera. Então, vai ficar o solo X5 aí, né. Ou o solo X4, não sei quanto que eles estão aqui. Bom, eles estão online aqui agora, galera. Então, tem que ser meio rápido pra fazer o Jarvan aqui. Porque se eles puxarem a fundação ou colocar a gabinete aqui por lá de fora, eu já não vou mais conseguir construir, né, galera. O problema vai ser a parte de cima lá, né. Então, tem que ser bem rápido pra construir essa torre aqui, galera. Porque a parte de cima lá, a parte de baixo, eu consigo construir. Só que se eles colocar a fundação aqui em volta ou puxar a gabinete, eu não vou mais conseguir construir lá na parte de cima, né, tropa. Você tem que puxar o roof mais perto da base, né. Fica mais perto da base, então você vai puxar o roof e acaba bugando você não conseguindo colocar, né. Fica parecendo que você tá muito próximo do edifício. Por isso que o certo, galera, é você fazer torre ou jarvan onde você vai raidar, é enquanto o cara estiver off, tá. Então, eu tava falando dos caras ficarem online, né. Os caras acabaram de me matar ali quando eu saí pra fora. Tava farmando madeira. E eles estão aqui fora. Pratinho! Deixa eu reconstruir aqui de novo. Eu acho que eles quebraram a parte de baixo ali, tropa. Eu consegui mudar o gabinete no outro lugar. Opa! Aqui, ó. Aqui tá quebrado, beleza. Pronto, já tá restaurado. Colocar o teto aqui também, porque senão o cara quebra a parte de baixo e caia de cima junto, né. Aqui, ó. Aqui também tá quebrado. Eu tô transportando... Eu liberei os quatro quadradinhos, galera, do cofre aqui. Então eu consigo transportar quatro material, né, pela mochila pelo cofre e fica travado, né, tropa. Então eu acabo não perdendo esse loot. Falando isso, eu já vou correr lá na base. Vou colocar a cama aqui rapidinho, tropa. Agora na base eu vou pegar a pedra e já vou upar isso daqui pra pedra, né. Deixa eu só quebrar aqui de novo. Que eu acho que... Eu tô agora aqui, eu tô falta... Se não me engano, eu tô no segundo andar, né. Pronto, eu tranquei. Onde foi que esse quebrou? Tá, esse quebrou no fundo lá, tropa. Só que eu não consegui lá agora porque eles tão ali, né. Eu tô sem arma, tô sem nada aqui, tô pelado também. Se o cara tá de M762, dá um tiro aqui e já me mata. Tem um cara preso aqui, galera. Deleza, atrás dessa porta ali, ó. Eu abri a porta e ele veio correndo, achando que tava direto no gabinete, né. Porque aqui tá... Tem um rito por fora. Ó, filha da mãe. Ah, tô de novo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, galera. Depois eu já descobriu o que foi que eles quebraram. E eu tô com a pedra, madeira e ferro no cofre, ligado. Então eu consigo construir sem perder, né, o loot. O cara pode me matar com o loot que continua travado. Aí, agora deram bobeira, ó. Em vez de ficar um aqui cuidando pra ele não deixar eu construir... Não, ó. Foram tudo pra lá, ó. Eu acho que eles tão procurando minha cama. É, agora eu vou matar o Platininho que tava preso aqui. Mas eu achei achando que ele ia dar liberação. Até agora não deu liberação. Vai ter que fazer as bombas. Pra qualquer lugar que ele for, ele vai morrer. Platininho! Morreu aí, Platinowski. Muito obrigado pelo loot. Mas tá fabricando loot aqui ainda. Na parte de baixo do roof, ele ainda tem mais um SMG. Umas coisas que ele dropou no chão pra poder sumir, tropa. Opa! Chip, Platininho. Esse chip eu vou usar pra raidar sua base, viu? Fazer a C4 pra raidar sua base. Ah, nisso, galera. Como você viu no vídeo de ontem, né? Aquele loot que eu mostrei pra vocês no baú. Loot de... É, de explosivo já tem só um pouquinho, tropa. Já tem que começar a farmar de novo. Se tiver, acho que se eu não me engano, 300... É, 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 300 explosivos só, tropa. Foi tudo pro Beleléu já. É, falta o paço daqui pra ferro. Igual tem que o paço daqui pra Titânio também, galera. Vou upar pra Titânio, porque... É, provavelmente ele vai ter bomba também, né, tropa. Eu não sei quanto tempo que eles se espratintam no servidor. Ó, aqui também tem mais uns loot, ó. Só que eu vou deixar sumir mesmo. Se bem que ele quis deixar sumir, também não vou deixar. Ah, galera, eles conseguiram raidar a desgrama da torre ali. Raidaram a porta. E aí, raidaram o gabinete, ó. Quebrado. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou esperar eles saírem daqui. Eu vou voltar aqui e vou fazer outra torre. Eu já volto aqui com vocês pra torre já construída, tá? Enquanto isso, eu vou fazer uma sala de cartão rapidinho. Aí, galera, eu já construí a torre aqui, ó. Não demorou muito tempo. Eu já rapidinho já ficarou. Só que eu construí um muro aqui de ferro em volta da base. Um cheiro de muro na base. Vai pra gente, põe a cara de novo, vai. Vai pra gente, põe a cara, põe. Filha da mãe. Fica essa M7-2 aqui, acho que ia matar dele. Homem. Amanhã é porque eu tô tremendo a mão também. Mas deu certo na cabeça, põe. Agora tomou. Não, foi no corpo. Teve outro ali que deu aquela ponta. Foi bem na testa, tropa. Aí foi na cabeça. Ele tá me acertando bastante também, só que não tá me matando. Eu tô sem roupa, sem nada. Tô só com a arma. Vai pra gente, põe a cara aí, vai. Acho que foi rilar, ó. Pior bobeira que tem é ficar trocando BVP e o cara ficar usando seringa. Eu tô com as duas seringas aqui, essa seringa vai ficar aqui até o final do servidor. Eu não vou usar ela. Opa, tem outro pro lado de fora. Tem os Platina aparecendo aqui também. Não sei se é amigo deles ou não. Isso aí, tem um cara aqui com três horas. Três horas de servidor, de jogo, né? Não sei se é amigo deles. É o profissional, né, bem? Platina! Tá jogando com um profissional aí, Platina? Ou não é o seu amigo, esse profissional aí, Platina? Fala comigo, Platina. Minha outra conta aqui, galera. Eu tava... Liberei um quadradinho também do cofre. Pra poder transportar a luz também, né? Bom, galera. Agora eu vou fazer a saia de cartão aqui. Vou esperar que eles saiam fora da base lá, pelo menos. Eu saio de perto da base. Agora eu vou ficar off. Acho que eles não vão ficar tão feio. Essa faquinha aqui é... Ah, aí eu ia falar que a faca era top, mas tá bugado, troca. Será que tem um zumbi desse aí, galera? Lá na bomb chute, ele me travou. Porque o bicho, você não consegue matar ele, galera. Esse zumbi. Porque ele fica parecendo que você tá... Pra você se aproximar dele, né? É... Fica parecendo a mensagem. Você precisa se aproximar do alvo. Aproxime-se do alvo, né? E aí você não consegue se aproximar, galera. Porque ele tá bugado, né? Você não consegue matar o bicho. E aí ele acaba te travando. Ele fica ali te matando. E aí ele acaba te matando. Tem que cuidar muito, galera. Cuida muito na hora de ir na bomb chute lá. Primeiro mata todos os zumbis, troca. Porque se você deixar um zumbi, tem um deles... Aqui na bomb chute, tá? Tem um deles que fica bugado, galera. Ele consegue te travar. Ele trava você ali naquele corredor, onde você vai fazer a sala. E aí você não consegue sair, tá bom? Então toma muito cuidado. Se você não consegue sair, você não consegue matar ele. Porque se você atirar nele ou fazer qualquer coisa... Vai falar pra... Fica parecendo a mensagem pra você se aproximar do alvo. Aí você não consegue matar ele. E uma hora sua bandagem vai acabar. Sua seringa vai acabar e você vai acabar morrendo, né? O platina vai lá pelado e acaba te matando. E mesmo que você tenha reviver, não adianta. Porque o boot vai continuar te batendo lá até você finalizar, né? E ele não vai sair do lugar. Ele é igual aqueles coelhinhos, né? Quando você coloca pra correr automático. E você bate no coelhinho e o coelhinho fica lá parado, né? Acaba te travando. Aí você deixa o personagem correndo sozinho. E sai, né, galera? Vai tomar um café, vai almoçar, fazer alguma coisa. E quando você volta, o personagem tá no mesmo lugar, né? Você volta achando que o personagem tá longe, já chegando na base. Ou chegando no local onde você queria que chegasse, né? E na verdade nem saiu do lugar. Aí você vai olhar pra baixo e tá lá. O coelhinho infeliz tá lá nos pés do personagem travando. E ele não sai da frente, né? Aqui no aeroporto, galera, tá bem bugado o tanque. Tá atirando por trás das coisas. Até o tanque tá usando hack nesse jogo aqui, tropa. Os boots aqui também, ó. Da torre também tá usando hack. Aí, ó. Tá vendo? É porque eu não tô parado, galera. Mas se eu parar aqui, mesmo as vezes correndo, ele consegue me acertar. Vai pra tira farmando aqui. Vai pra tira! Pra tira não. Ah, pronto. Aí, ó. Vai. Você veio? Eu disse que eu ia morrer pro platinho de SMG. Meu Deus do céu. Vai desbuga, desbuga. Beleza? Mata ele, mas não desbugou ainda não, tropa. Continua bugado. O Platinho, eu vi num comentário que o Platinho falou. Ah, foi só mirar e desmirar de novo com a arma que você tá na mão. Só que as vezes você vai mirar e desmirar, tropa, ele buga ainda mais. Eu prefiro só tirar a arma da mão e colocar de novo, né? E fica repetindo isso, né? Até uma hora de desbugar. Eu vou ali na... Davi o Reservo rapidinho fazer cartão, galera. Eu tô procurando agora a Ciclonita, né? A famosa Ciclonita. É a bomba mais difícil de achar. Na verdade, a bomba mais impossível de achar, né, tropa? Porque até hoje eu não achei essa bomba. E olha que eu jogo há muito tempo pra já, viu, galera? Muito servidor que eu começo e termino e... Bom, eu também não fico até o final do servidor, né, tropa? Dificilmente. Até esse servidor aqui também. Provavelmente hoje ou amanhã eu já vou estar quitando dele. E vamos gastar o loot, né, bem? Ah, mas e a medalha aqui? Mano, é medalha pra gente não. Você vai pegar a medalha e o Haki já tá raidando minha base lá. Tá 24 horas debaixo da fundação da minha base, raidando o gabinete. E até tá raidando o gabinete, galera. Já consegui raidar o gabinete na minha base duas vezes já. Pra minha sorte que eu tenho bastante cama na base, galera. E tem nas duas contas, né? Então quando o navio aparece eu já fico nas duas contas logadas. E já fico as duas com o gabinete na mão, né, tropa? E aí o Haki quebra e já toma ban, né? Então o Haki agora tá tomando ban bem rápido, galera. Muito rápido mesmo. Não sei nem se é Haki ou é rápido, né? O nome desse do... do coelho que eles usam agora. Aqui eu arrisquei, galera. Eu tenho dois cartões na mochila. Eu arrisquei ver se tem alguém... Ah, não tem não, galera. Eu gastei o cartão à toa. Porcaria. É que já é a segunda vez que eu venho aqui. Essa sala tá feita. E eu vejo os caras no repórter, só que não tem ninguém por perto, galera. E não tem nem uma base aqui por perto também. Mas eu não fui arriscar, né? Imagina que alguém estivesse ali cuidando a sala, né, tropa? Fazer aquele coisa... A dica que eu ensinei pra vocês aí nos vídeos, né? Deixar o personagem lá dentro, né, tropa? Pra você ficar pegando a sala sem precisar usar cartão. Cadê a sala roxa, meu Deus? Quer dizer, cadê a bomba de shooter? Aqui, beleza. Aqui nessa bomba de shooter, galera, de cima aqui do gelo, eu não vi aquele bug, tá? Do boot do zumbi que fica bugado. Aqui eu não vi, não. E eu falei se alguém fez essa sala aqui, viu? Pratino! Cadê você, Pratinovski? Ó, galera, essa aqui tem alguém preso. Certeza que tem alguém preso dentro da sala. Só se as coisas estiverem dentro da sala... Ó, quer dizer, não estiver dentro da sala... É porque tem alguém. Porque as caixas de fora... Ó, o boot desgramado, achando que eu sou uma coxinha. Opa, tem coisa ali. Vou trazer minha outra conta, galera. Vou deixar minha outra conta aqui dentro. Aqui, galera. Bem aqui, ó. Você fica aqui lá naquela bomba de shooter de baixo, ó. E o zumbi vem atrás de você. Vou abrir a outra conta aqui já. Vou deixar ela aqui dentro da sala. Aí, ó, o zumbi aqui, galera. Só que esse aqui eu ainda consigo matar. Agora, lá na bomba de shooter de baixo, tem um outro zumbi desse que você não consegue matar. Aí você não consegue sair do lugar, porque o zumbi te trava. E aí você acabou... Ó a Platina dormindo ali, ó. Oi, Platina! Tá tirando uma sonequinha aí, bem. Ah, vai tomar a famosa agora mesmo. Tome. Toma, Tramontina. Tramontina! Flim, flim! E morreu a bosta. Saiu só uma tripa do Platina pra fora. Meu Deus do céu. Opa, comida, boa. Eu acho que ele veio pra cá agora há pouco, né, troca? Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal e deixe o seu like, bem. Tomei... Tomei...